Hoje a viagem é a bordo aqui da BMW, uma M5 530, essa BMW aqui tá bonita demais, é uma obra de arte esse carro aqui, carro muito bonito, vamos dar uma olhadinha nos faróis aí, olha só, carro top, top demais, teto solar, e vamos dar uma olhadinha por dentro, câmbio manual de 6 marchas, eu vou estar pilotando aí no câmbio manual, 6 marchas, vamos dar uma aceleradinha, aí nele aí por fora, eu, hoje a viagem vai ser de Cuiabá até Goiânia, e depois de Goiânia a gente vai descer até Bauru, esse carro tá muito bonito, olha só, 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 que carro bonito, esse carro aqui é uma obra de arte, bonito demais, bom, vamos para a câmera interna aí, e vamos dar aquela acelerada, e vamos dar aquela acelerada, eu, Vamos lá. 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 Vamos lá.